De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beira-ma, triplex, peda-solada E vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beira-ma, triplex, peda-solada E vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso? Paladeira nata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandro é malandro e mané é mané, mané Falou do dia que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca, Zé Polvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beira-ma, triplex, peda-solada Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beira-ma, triplex, peda-solada Vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso? Paladeira nata que anda muito feliz Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre é malandro e mané, mané, mané Falou que o que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca, Zé Polvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval, um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beira-ma, triplex, peda-solada Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beira-ma, triplex, peda-solada Vai ser aqui quando o baile acabar Cadê as mulheres solteiras que não gostam de compromisso Baladeira, nada que anda muito, que isso Eu só quero gastar dinheiro rodeado de mulher Malandre é malandro e mané, mané, mané Falou que o que eu tenho, de onde vem e quem eu sou Cala a boca, Zé Polvinho que ninguém te perguntou Felicidade é vendaval Um dia vai e o outro vem Eu quero um baile lotado e várias notas de cem Pra comprar tudo que eu quero Vai mais de um milhão, mas não tem dinheiro que pague Meu amor pelo cifrão De Porsche Cayenne, pego várias gatinhas Oh, oh, Panema, só as notas de linha Beira-ma, triplex, peda-solada Vai ser aqui quando o baile acabar DJ Wilton, mundodofunk.com Família de autênticos, é pesadão Segue no Twitter e contrate Arroba da Leste BR 965 estrela 21 555 Ou, se preferir 011 771 5493 Mundodofunk.com